Hoje a revoada vai até o amanhecer Chamei minha galera, hoje a festa vai moer Hoje a noite é longa, não tem hora pra acabar Liguei meu paredão, chamei o mudinho pra cantar Hoje a revoada vai até o amanhecer Chamei minha galera, hoje a festa vai moer Hoje a noite é longa, não tem hora pra acabar Liguei meu paredão, chamei o mudinho pra cantar Chamei minha galera, hoje a festa vai moer Chamei minha galera, hoje a festa vai moer Olha o solinho pra tocar no paredão, empurra, empurra Hoje a revoada vai até o amanhecer Chamei minha galera, hoje a festa vai moer Hoje a noite é longa, não tem hora pra acabar Liguei meu paredão, chamei o mudinho pra cantar Oi mudinho! Hoje a revoada vai até o amanhecer Chamei minha galera, hoje a festa vai moer Hoje a noite é longa, não tem hora pra acabar Liguei meu paredão, chamei o mudinho pra cantar Oi mudinho! Chama mudinho! Olha o solinho pra tocar no paredão E porra, e porra!